Que cheirinho gostoso! Hum, que delícia! Na cozinha da Belinha tudo é muito especial Tem comidas bem gostosas, alegria e bom rastral Tem verduras e legumes, tem arroz, feijão, salada Frutas frescas, bem lavadas, refeição equilibrada Comer saudável é legal, e se tudo é natural Ajuda o corpo e a mente, a gente cresce mais contente Comer saudável é legal, e se tudo é natural Ajuda o corpo e a mente, a gente cresce mais contente Na cozinha da Belinha tem cuidado e atenção Criança não vai sozinha, tem um adulto na inspeção E em família, a refeição fica mais especial Bem melhor que a sobremesa, é o amor reunido à mesa Comer saudável é legal, e se tudo é natural Ajuda o corpo e a mente, a gente cresce mais contente Comer saudável é legal, e se tudo é natural Ajuda o corpo e a mente, a gente cresce mais contente 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 Obrigado.